Olá! Seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 16 e 20. Hoje é 4 de maio de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau!